Olá, seja bem-vindo ao Papo de Marketing, nessa transmissão online com o coordenador da Comissão Especial de Marketing do CRARJ, Luiz Henrique. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, tudo bem? Tudo bom, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, dependente do momento que vocês estiverem assistindo. É muito prazeroso estar aqui com vocês, mesmo nesse canal virtual à distância. Mas provando que a comunicação pode acontecer independente do meio e do espaço que esteja sendo utilizado. Muito bem, já começou e já mandando uma ótima mensagem, principalmente para quem trabalha com marketing, que tem diversos meios para se trabalhar, principalmente agora a necessidade das ferramentas digitais, das redes sociais, está se mostrando agora fundamental, na verdade. Com certeza, José. As ferramentas virtuais, não só as ferramentas, as mídias, elas se tornaram muito mais evidentes. Elas já estavam muito fortes no mercado há um bom tempo, inclusive já conversamos muito sobre isso. Mas nesse momento atípico que a gente está vivendo, eu acho que a realidade virtual está sendo sentida muito mais presente em pessoas até que criavam barreiras para se desenvolver, para poder ter contato e acesso a isso. Eu posso dizer até que por experiência própria, eu nunca tinha vivido um momento tão 100% que eu, as minhas atuações profissionais, vivendo um momento tão 100% virtual com as empresas que eu trabalho. E eu digo para você que quem pensa que o trabalho virtual é mais fácil porque você está em casa, muito pelo contrário. É óbvio que isso varia de profissão para profissão, de atividade para atividade, mas o trabalho virtual ele gera uma demanda muito grande de serviços para serem feitos, de atenção, de acompanhamento, de adaptação a ferramentas. Eu, por exemplo, estou trabalhando com quatro ferramentas diferentes para poder atender todos os meus, as empresas ao qual presto serviço, ou então tem algum vínculo empregatício. E ao mesmo tempo que é um grande aprendizado, mas também é um grande desafio, né? E é cansativo. Principalmente porque, além da pandemia do vírus em todo o mundo, há uma pandemia também do medo, do recesso econômico, de todas essas questões ligadas à produção, ao consumo no mercado, e aí eu te pergunto, o que o marketing pode fazer para mitigar esses problemas colaterais que podem acontecer? Então, isso é uma boa pergunta porque é uma realidade vivida não só pelas empresas, mas pelas pessoas físicas, né? Independente de serem membros de uma empresa, empregados de uma empresa ou não. Se a gente pensar nos informais também, a gente está vivendo uma situação muito interessante, claro que não é nenhuma situação feliz, nenhuma situação agradável, é uma situação que, com os meus anos de vida aí, eu nunca tinha pensado em viver isso na pele, só em filme mesmo, que a gente acaba vendo, né? Esses filmes de pandemia, de epidemia, de vírus, não sei o quê, e graças a Deus não são vírus que são tão letais assim quanto os que a gente vê nos filmes, mas que causou toda uma mudança na economia e no processo de produção do mundo, né? E hoje não tem mais essa coisa dos países ricos, dos países pobres, todos eles estão sofrendo o mesmo impacto gerado por esse momento que a gente está vivendo, por esse vírus. E o marketing nesse momento, ele é extremamente importante. E ele é extremamente importante, não só pela sua atuação. O marketing, tudo isso que está acontecendo agora, ele é fundamental para que as empresas continuem aparecendo no mercado. A gente lembra aqui que o marketing não é só a propaganda que aparece lá no final, o marketing não é só o produto que é degustado. Se a gente for pensar no mix de marketing, nos quatro países do marketing, isso é apenas um dos P's, que é o P da promoção, ou seja, da forma que eu mostro. O marketing nesse momento, ele tem que ser todo repensado no seu processo de entender que produto eu estou no mercado agora e como é que eu faço para poder torná-lo interessante no mercado ainda. Por exemplo, vamos ainda nessa vibe aí dos quatro P's. Meu preço. Vamos começar pelo P produto, né? O meu produto, ele está com a cara do que o mercador está tendo que viver, que é essa coisa do, vou pegar numa situação bem drástica mesmo. O meu produto, ele tem uma característica muito forte de um consumo presencial. E aí você vai parar de vender o seu produto, você vai fechar as suas portas e você, as contas continuam vendo, os funcionários continuam necessitando do salário. Então, nesse momento, você tem que repensar o seu P produto. E ver se vai fazer... Claro, até se for o caso de você ter que ver produtos paralelos, serviços paralelos que possam suprir aquela necessidade ali. Mas fato, você tem que pegar o seu produto e repensar e falar, poxa, será que o meu produto, ele está com capacidade para poder sobreviver esse momento? Você faz esse levantamento do seu produto, das características do seu produto, o que pode ser adaptado para esse mercado? O que pode chamar a atenção desse produto nesse momento, que não está tão acessível fisicamente? Outro P, você tem que repensar o seu P preço. Será que nesse momento vale a pena repensar o preço, trabalhar uma proposta de preço melhor, trabalhar uma proposta de preço mais atrativo, mas entendendo o cálculo de que eu ainda continuo tendo uma margem de lucro, ou pelo menos de sustentabilidade do meu negócio dentro desse momento que nós estamos passando, preciso sobreviver no mínimo ainda. Lembrando que preço melhor não significa ser mais barato, mas o que vai se adequar é o seu custo também. Claro, até porque você também, vamos dizer, você vende um produto que é físico, mas tem uma qualidade muito forte. Você também não pode trabalhar uma proposta de preço que caia a tal ponto de que as pessoas vinculem a falta de qualidade ao seu produto. Mas é todo um pensamento que você tem que ver de, olha, o preço tem que estar acessível para mim, para o consumidor, e eu tenho que também manter ainda essa imagem de que o meu produto é um produto que é viável, é um produto de qualidade. A gente tem que repensar tudo isso. Os dois P's que se unem ali, no P praça e o P pessoa ou o público, você tem que repensar também, você tem que ver até que ponto você consegue buscar os seus clientes já, usuários por esse mundo da internet, o local onde você está distribuindo esse produto, ele tem como mudar? Ele vai ter que mudar? Ou não? Não tem que mudar? Não tem como mudar? Tudo isso tem que ser pensado nessa análise. E o P promoção, como a gente falou aqui, é entender, já que todos os P's deram possibilidades, como eu vou fazer para o meu produto aparecer novamente no mercado? Ou seja, nessa crise econômica, eu estou trazendo um exemplo aqui, já gigantesco, em cima de uma só ferramenta, que mostra como o marketing é extremamente importante. E tudo isso eu estou falando só para reforçar uma coisa, Josué. Não só para o público que está nos assistindo, mas para todos os alunos, todos os profissionais, é extremamente importante pensar que o marketing não é só a promoção. O marketing tem toda uma estrutura back-office para poder chegar até a promoção. Esse exemplo que eu dei com o Mixed Marketing foi um pequeno exemplo. Mas o marketing, nesse momento... Só a ponta do iceberg, né? Só a ponta, só o que o consumidor vê, né? Por trás daquilo ali, o outdoor, usar as mídias sociais. Não é só usar as mídias sociais, como utilizar as mídias sociais. O que público eu vou atingir? Ah, pô, a mídia social é bom porque atinge o mundo inteiro. Atinge o mundo inteiro em ferramenta, mas no seu produto, será que ele atinge o mundo inteiro? Então, essa é a maior demonstração de que o Mixed Marketing é uma das ferramentas, junto com outras tantas do marketing, que nos mostra que o planejamento de marketing, ou seja, todo esse processo pensado antes da ponta do iceberg aí, é muito importante ser repensado agora. Então, claro, o marketing é importante e o marketing é atuante. E assim como toda empresa, como o setor financeiro, como o setor de produção, como o setor de RH, como o setor que esteja desenvolvendo os benefícios da empresa, todos esses setores estão sendo repensados. O marketing não é diferente. A comunicação e o marketing, eles precisam também estar se adaptando nesse momento. Então, é fundamental. Havia uma questão de que olhava-se a esses meios digitais, o marketing digital, como uma opção ou uma extensão do que seria o marketing tradicional, convencional, talvez até numa fase de mudança. Agora tornou-se fundamental, meio que é quase a única ferramenta segura de se trabalhar. Então, ou muda a visão ou morre. É, em cima dessa colocação sua, Josué, eu concordo que o marketing digital, as mídias, os canais digitais, os canais virtuais, eles se tornaram primordial. Então, por exemplo, empresas que já trabalhavam muito bem isso, alavancaram mais ainda a intensidade em cima dessas ferramentas. Muito claramente as mídias. As mídias, há muito tempo a gente já vem falando que as mídias sociais, elas são uma grande ferramenta para ser trabalhada, porque ao mesmo tempo que elas têm uma abrangência muito grande, elas têm um custo muito pequeno. Só que ela não pode ser trabalhada de qualquer jeito. Ela precisa ser trabalhada de uma maneira que seja estudada, pensada, pesquisada, para saber exatamente onde você quer chegar com ela. E agora se tornou evidente isso, né? Se tornou extremamente forte a atuação das ferramentas digitais, mais especificamente até as mídias digitais. Mas isso também, em contrapartida, não quer dizer que outras ações mercadológicas voltadas para o marketing estejam deixando de ser usadas, não. Nessa pegada bem interessante de o não contato físico, as mídias televisivas e auditivas, como as emissoras de rádio, as emissoras de TV, elas têm recebido propagandas de empresas que não investiam tanto nesses canais e que passaram a investir. E uma coisa bem interessante para atrelar com isso é como é que esse momento coronavírus ele também pode ser usado para poder atrelar a imagem de algumas marcas, por exemplo, dizendo que a marca vai dizer que nós somos corona porque o corona está no momento. Não, não é isso. Mas sim de pegar esse momento e mostrar que essa empresa está fazendo alguma coisa para poder ajudar a população. Às vezes não é nem uma ação promocional que visa o lucro direto, ou visa vender o produto diretamente ao consumidor, ou mostrar esse produto e serviço ao consumidor. Mas pode ser uma mídia, pode ser uma ação feita por essas mídias televisivas e auditivas que visem mostrar que, olha, a nossa empresa se preocupa com o mundo. E muitos canais estão sendo usados além das mídias sociais, né? É a geração de empatia, né? Pois é. E é uma estratégia, né? Não tem como negar. Essa estratégia empática aí com o público, olha, eu sou do bem, então consuma o meu produto porque nós também combatemos o coronavírus. Estamos juntos. É, isso aí. Vamos parar para pensar. As empresas, elas precisam aparecer. E toda empresa que é estudada e que é bem planejada e preparada, ela sabe que ela tem dois cenários que ela vive no mercado. Ela vive um cenário de necessidade, que é um cenário quando as coisas não estão indo bem, como está acontecendo agora com o mundo inteiro, né? Um cenário onde a economia está difícil, não vale a pena investir, tem que tomar cuidado com o que compra, com o que vende, aonde eu quero chegar, não estou conseguindo chegar. E tem o cenário de oportunidade, que é aquele cenário que tudo está a favor de você conseguir investir. Então, esse profissional tem que entender o seguinte, esse empreendedor, esse cara que está desenvolvendo o negócio dele, ele tem que entender o seguinte, independente do cenário, ele tem que entender a oportunidade ali dentro. E o coronavírus, ele está sendo impactante para a sociedade, mas ele também tem que ser entendido pelas empresas. Então, tem muita empresa que pega, por exemplo, esse momento e fala, vamos fazer uma propaganda mostrando o que a gente está fazendo para ajudar. Vamos pegar esse momento tão sensível do consumidor, para ele olhar para a gente e falar, poxa, que legal, a empresa que eu compro o produto, ela está se preocupando com a sociedade, com a humanidade. A gente diz que é a propaganda de ataque indireto, né? Ou de ataque paralelo. E que já vai servir para a pós-crise, né? Claro, com certeza. Com certeza. Lançando agora para a colher depois. E isso aí, ela não tem a visão do agora. Ela tem a visão de, olha, vamos sensibilizar, fazer as pessoas atrelarem o nosso nome, a nossa marca, a uma coisa boa. E aí, depois, quando elas olharem no mercado a nossa marca, poxa, olha, essa empresa aqui eu gosto. Eles ajudam lá, eu vi o projeto deles no comercial que passou. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né? As mídias sociais, elas são extremamente atuantes já de muito tempo e agora estão mais evidentes ainda. Isso é fato. Quem sabia trabalhar, está trabalhando muito mais. Quem não sabia, passou a ter que trabalhar. A área da estética, por exemplo, uma série. Eu trabalho com alguns negócios e até com alunos também dessa área que cresce muito no Brasil, tem um percentual muito grande de atuação. E a área de estética e beleza é uma área que você vê profissionais que não mexiam com as mídias com tanta frequência. E hoje em dia estão criando lives, estão criando cursinhos, estão criando atividades que mexem com a mídia. Então, quem não mexia, passou a ver a necessidade e a urgência de ter que mexer. Então, é isso. Quem não usava as mídias, passou a ter que utilizar agora, independente da situação que esteja, porque é o único canal que a gente tem chegando até o consumidor. Então, só lembrando aqui a quem está nos acompanhando, o marketing não é só a propaganda, aquilo que o consumidor final vê como resultado para tentar chamar a atenção, mas é todo esse processo, inclusive, nesse momento agora de crise, já pensar no pós-crise. Bom, então é isso. Eu resumi bem, então, essa questão do marketing nesse período de coronavírus, Henrique. Resumiu, 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 sim. Olha, eu queria te agradecer aqui pela sua participação com a gente, mostrando mais uma vez que o fato de estarmos em casa não significa que não temos trabalho a fazer. Obrigado aí pela sua participação. Obrigado aí. Agradeço não só a participação, mas a possibilidade de estar discutindo esse assunto que é tão delicado. E precisando que a gente traga mais assuntos aí para falar sobre isso, sobre algumas ferramentas, alguns resultados no mercado, é só chamar que estou disponível aqui. Então, até o nosso próximo encontro. Um abraço aí. Um abraço. Tchau, pessoal. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Fique bem e fique em casa, se você puder ficar em casa para que esse vírus não se espalhe ainda mais. E até o nosso próximo Papo de Marketing. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.